A mulher negra sempre teve voz, a gente não era escutada, porque é absurdamente diferente. Dando seguimento às lutas de suas ancestrais, essas jovens utilizam a arte e a tecnologia para combater o racismo. O afeto entre nós, essa relação de rede fora do virtual, é uma relação que as mulheres negras fazem há muito tempo. Desde 1984, nenhum filme dirigido por uma mulher negra chegava ao circuito comercial. A estrutura é um racismo muito estrutural no país. A gente percebeu no audiovisual mais uma plataforma para a denúncia. Sexta, 15 para as 11 da noite.